E estava o Lô e os Borges, e a gente escutou numa casinha que tem atrás da casa do seu Salomão e Maricota, né? Aí nós sentamos todo mundo no chão e tal, e estava o Bituca, e estava o Ronaldo Bastos, e a gente fez essa audição, e eu fiquei enlouquecido, né? Falei, puxa vida, foi nessa que eu disse, assim, é essa turma que eu quero, né? Porque a gente já tinha, assim, aí eu já ia na casa deles e tudo, mas a gente não tinha ainda trocado essas coisas, não tinha saído o Clube 1 ainda, mas os outros discos do Bituca eu já tinha todos. Aí foi essa audição, assim, que é inesquecível, até hoje eu lembro, assim, da nossa emoção, assim, e do voltar, volta, vamos ouvir novamente. Acabava, volta, vamos ouvir de novo. Ninguém arredava, todo mundo sentado no chão, assim, né? Foi muito lindo essa audição.